No vasto mundo da fé tem coisas de admirar, vi morta que reviveu, homem sem língua falar, analfabeto que lê, gente sem olho que vê e até surdo escudar. Pois nas peregrinações que Jesus me concedeu, eu vi manifestações que provam o poder seu. Vi muito furdunço embora, igual o que eu conto agora que o Ceará cedeu. Segundo a Bíblia Sagrada, se alguém se libertar de algum vício ou mal deverá testemunhar, que é para Deus engrandecer, quem não assim proceder, o preço pode pagar. Seguindo a ordem divina, um caboclo do sertão, nascido em Porto da Folha, terra onde Gomes Ferrão escolheu para habitar e criou-se em apropriar esse cidadão. O nome do cidadão é Pedro, lembrei-me agora, chamado Pedro Caneiro, por bebê feito caipora, um bebo inveterado que teve o destino mudado e excelente melhora. Ali na terra das águas, conheceu o Evangelho, começou a ler a Bíblia, testamentos novo e velho. E aos poucos, Pedro Caneiro foi se adequando ao espaço, aprendeu a vestir-se bem, falar com desembaraço, tornou-se um bom orador, eloquente pregador e superou seu fracasso. A fama do ex-Caneiro correu o alto sertão, de Sergipe a Juazeiro foi até o Maranhão, por onde ele passava, com fervor, testemunhava da sua transformação. Agora, era ex-Caneiro, ex-bebum portofolhense, caiu no oco do mundo, feito um artista sicense, prega aqui, prega ali, foi pregar em Mauriti, no Cariri Cearense. Bem, cachaça é coisa do cão, fica na moita, coitada, feito bote de serpente, somente na espeitada. Se o caboclo, por bobeira, vacilar qualquer besteira, ela dá uma rasteira que o caba quebra rabada. E não é que o ex-Caneiro variou a homilética, deixou a vil vaidade, mudou um pouco de estética, pôs uma nova roupagem, e a essa nova imagem, chamou pregação poética. O nome dava-se ao fato de, em suas pregações, usar uma pinga falsa para fazer simulações. Enquanto ele contava como foi a sua vida, vez por outra simulava uma lapada de bebida. Mas, como todos já sabem, reza o velho ditado, que o cão, quando não vem, manda seu subordinado. Chegando em Mauriti, ficou pedo por ali, em um hotel hospedado. Um camareiro safado, mau caráter, invejoso, conhecendo a história do ex-Caneiro famoso, resolveu atrapalhar, a fim de desmascarar, seu ministério glorioso. Pedro, aproveitou o descuido do famoso pregador, e um litro de pinga falsa no verdadeiro trocou. Pedro, que já estava atrasado, pegou o litro trocado, e nem por alto lhe passou. Faltavam só dez minutos para o culto começar. Ele correu feito louco, para não se atrasar. No dia a igreja notou que quase Pedro não achou nem lugar para sentar. Entrando, foi para a tribuna, lá apresentaram ele. Todos queriam ouvir o tal testemunho dele. Mal sabia que o diabo já tinha metido o rabo, e seu litro não era aquele. Ele saudou a audiência e começou a pregar, numa ímpar e eloquência de teólogo admirado. E como era seu cunho, para contar o testemunho, começou a simular. Pegou o litro de cana, o outro copo na mão, botou perto do arame e disse assim, Meus irmãos, era assim a minha vida, e ingeriu a bebida sem a menor preocupação. A bicha desceu rasgando, feito tiro de escopeta. Pedro velho trancou os queixos, fez umas oito caretas. A pinga foi feita mola, do bucho para a cachola, e a coisa ficou preta. Como era pregação, tinha que continuar. Fez um esforço do cão, para não ter que demonstrar. Disse ele assim, então... Era assim, meus irmãos, minha vida é pecado. Mesmo antes do café, a mulher vim me trazer, umas três lapadas dessas eu costumava beber. Ficava só o apito. Aí foi pegando o litro e outro copo preenchei. Pois assim, pelo arame, caprichou talapada, dizendo... Eu bebia ligute, todo dia sem parada. Engoliu num gole só, chega ali e deu um nó, e aí não via mais nada. Sabe essas canas má criadas por encomenda do cão? Ah, pois, era o calibre daquela na sua mão. Pedro com duas entronchou, e mesmo assim continuou com a sua pregação. Minha esposa, irmãos, vivia só a sofrer. Bebera meu pecado, meu castigo, bebê. Não ligava pro ditado, o cu de bebo não tem dono. Era um pé de cano inchado, parecendo um cão sem dono. Se alguém dizia, beber mata lentamente. Eu dizia de repente, tô careca de saber, quem disse pro senhor que eu me arresto pra morrer? Por mais de 18 anos eu vivi naquela briga. Numa cachaça da gota, tive 8 rapariga. Mas Jesus me libertou e eu tô feliz, porque sou mais um grão de sua espiga. E nisso, o litro de pinga, tinha um dois dedos do meu. Pôs do dois dedos pra cima, Pedro Caneiro bebeu. Num angulo de salouca, foi levando o resto da boca e um rapaz interrompeu. Dizendo, seu testemunho, irmão Pedro, é lindo e me faz bem. Pois também fui um alcoólatra aqui, ninguém dava um vintém. Vivi no mundo jogado, ninguém me dava um cruzado por esse caboclo aqui. E se eu fosse a juntar, os litros das cachaças que eu bebi, enchi um vagão de trem. Vivi como um zé ninguém, pelas calçadas jogadas. Dormia embriagado, abandonei a escola. Passei a pedir esmola, um jogo desmantelado. E vivei nesse estado, minha roupinha todinha. E se sobrar um pouquinho dessa que no litro tem, E se não for incomodar, deixe o restinho que eu contar. Meu testemunho também. Cachaça. Cachaça é coisa do cão, ninguém diga que não é. Faz o pobre ficar rico, homem bater em mulher, Covarde virar herói, rico comer de colher, Mulher gritar que nem macho, Asmático cheirar rapé. Quer saber? Quem bebe cachaça é corno. E quem não bebe, também.